bom galera vamos a esse pequeno vídeo aqui para vocês para mostrar essa nova forma de pagamento do mercado livre que é o chamado mercado crédito onde você compra um produto e você pode parcelar em até 12 vezes sem que para isso você precise ter cartão de crédito como o nome já diz é o mercado crédito lhe dá um crédito onde você pode parcelar em até 12 vezes dependendo do limite do seu crédito então eu peguei fiz esse teste apareceu na minha conta eu peguei fiz esse pequeno teste para tentar ver se funcionava realmente era real será verdade então peguei comprei este gravador de de dvd no valor de cento e dezessete reais que era para ver se funcionava realmente e paguei a parcela e para minha surpresa pois não é que funciona realmente o produto chegou em perfeitas condições como vocês podem ver eu vou abrir para vocês aqui ele é um gravador flecheado para gravar jogo de xbox já o meu tinha queimada peguei comprei esse paguei ele de cinco vezes que era para refazer o teste para ver se realmente funcionava paguei cinco parcelas e como vocês podem ver é um asus chegou em perfeitas condições paguei o boleto a cada no meu caso eu paguei ele vence todo dia 28 então você pode receber antes o produto inclusive antes de você pagar a primeira parcela como foi no meu caso aqui eu paguei demorou a pena para mim chegar aqui para a minha cidade 24 dias depois da postagem e o boleto eu só paguei dois dias depois de receber então como vocês podem ver funciona pode testar se aparecer aí mercado crédito pode usar aqui eu recomendo de boa vale muito a pena mesmo inclusive agora vou começar a montar meu pc game através desse sistema então fica aqui a dica para quem quiser usar pode usar sem medo que ele funcione mercado crédito e tendo continuidade aqui o nosso vídeo eu quero mostrar para vocês aqui é como é que funciona aqui realmente na prática o chamado mercado crédito vou pegar um produto aqui por exemplo esse gabinete aqui custa 145 reais eu vou pegar aqui ó então pra mim aqui ó essa opção aqui se for comprar eu posso ter a opção aqui de clicar mais aqui embaixo você vai ver que a forma de pagamento aqui ó para mim tá disponível aqui ó mercado crédito e o boleto então o que é que eu faço aqui eu clico aqui se eu fosse continuar se eu fosse realmente comprar eu iria ele é estabilitado para mim aqui e lá no final ele iria perguntar quantas parcelas eu queria ele iria me mostrar realmente na prática eu vou clicar aqui para vocês só ter uma ideia de como é que ele funciona aqui ó por exemplo aqui esses produtos aqui ó de 12 de 30 reais 10 centavos 12 de 41 12 de 41 aí eu vou posso reduzir vai depender da quantidade de parcela que eu quiser mas eu posso pagar em 3 em 4 em 5 em 6 até 12 isso aí vai depender de cada um então é basicamente assim que funciona e realmente funciona você pode comprar sem medo que você não vai ter problema não mercado crédito é show de bola testei tá aprovado tá até a próxima se Deus quiser e aí